Amigos da CBN, não foi como os tricolores imaginavam. Depois da grande vitória no sábado passado, na estreia do Ronaldinho, uma grande festa no Maracanã, hoje uma derrota na ressacada diante do Havaí. Álvaro Oliveira, filho, uma das piores, se não a pior atuação do Fluta, para colocar assim, Álvaro? Eu diria que uma das piores. O Fluminense teve outras atuações nesse campeonato brasileiro muito ruins contra o Atlético Mineiro, contra o Vasco, mas realmente é uma daquelas derrotas difíceis de aceitar. Porque o Fluminense perdeu para ele próprio no jogo de hoje. O Havaí fez um gol com seis minutos, um gol que contou com falhas sucessivas da defesa do Fluminense. O Romulo arriscou um chute de fora da área, Diego Cavalieri rebateu para a frente do gol, deu ao time adversário uma segunda chance. Aí o André Lima e o Henrique chegaram ao mesmo tempo na bola, só que o André Lima com o apetite de quem disputa uma decisão. E o Henrique com a preguiça de quem está pagando uma penitência. Claro que o André Lima chegou na frente, tocou a bola por cobertura, ainda assim era um toque defensável, e o Diego Cavalieri cometeu o segundo erro, caindo com a bola dentro do gol. O Havaí fez um a zero com seis minutos de jogo, e abriu mão de atacar. O Fluminense só foi conseguir o seu primeiro chute a gol, aos 30 minutos, numa falta cobrada pelo Ronaldinho, em que o Diego fez o que o goleiro do Fluminense deveria ter feito, espalmou a bola para o lado, não espalmou para a frente do gol. Primeiro tempo terminou um a zero para o time catarinense, no intervalo o Enderson Moreira colocou o Cícero no lugar do Breno Lopes, colocou o Gustavo Scarpa para jogar pelo lado esquerdo mais uma vez, depois tirou o Magno Alves para colocar o Elton Paulista, e por fim colocou o Lucas Gomes no lugar do Pierre, porque o Havaí simplesmente não atacava. O Fluminense passou mais de uma hora jogando no campo do time catarinense, que não custa lembrar, né, Evaldo? Nos últimos dez jogos tinha conseguido uma vitória, e que tem a segunda pior defesa do campeonato brasileiro. E ainda assim, passando uma hora no campo do adversário, o Fluminense não teve a competência para fazer o gol do empate. A primeira vez em que o time ameaçou o Havaí no segundo tempo, foi novamente numa cobrança de falta, novamente do Ronaldinho, dessa vez a bola passou por cima do travessão. E aí, depois dos 40 minutos, o Fluminense criou três boas oportunidades. O Marco Júnior, depois de receber uma bola do Ronaldinho, um escanteio cobrado pelo próprio Ronaldinho, quase marcou um gol olímpico, o Diego desviou para o escanteio, e na cobrança desse escanteio, o Edson, o Ronaldinho cobrou o escanteio, o Edson cabeceou, e a bola passou à esquerda do gol adversário. O Fluminense até merecia chegar ao empate, pela baixa produtividade, pela covardia do Havaí, que desistiu do jogo depois de fazer o seu gol. Mas, diante da baixa produção da equipe carioca, o 1x0 até que foi um castigo merecido. Quarta-feira, vamos acompanhar o Fluminense, vai jogar contra o Internacional, o jogo será no Beira Rio, e vamos ver aí se o tricolor é aquele que venceu o Grêmio no sábado passado, naquela grande festa, ou é o time apático de hoje que perdeu para o Havaí. Um abraço e até a próxima!